Fala pessoal, beleza? Beleza! Trazendo um videozinho aqui pra vocês, novo, sobre algumas das brincadeiras que tem no Google. Hoje, vou trazer pra vocês jogar Pac-Man no portal do Google, certo pessoal? Primeira coisa, pra facilitar a busca, bota Google ou ao contrário? É lblog.im, o link vai estar na descrição também. Ele vai dar direto nesse portal aqui, porque tem vários macetes do Google, cada um separado um do outro. Mas hoje, eu vou mostrar pra vocês o Pac-Man. É exatamente o que vocês acham, nós vamos jogar Pac-Man no Google. Ó, vamos inserir uma ficha e vamos lá. Vamos ver. Não é pra jogar de dois, ó? Eu tô jogando com a senhora Pac-Man e o Pac-Man ao mesmo tempo. E aí, vamos lá. Ah, eu tô desiderio aqui ouvindo. Ah, eu tô desiderio aqui. Uu, velho. Ah, eu tô desiderio aqui. Ah não, também não peguei, achei que ele tinha me pego Ah não, solta um Ai caramba, não, pode, não, morre os dois morrer Ah não, caramba, caramba, vamos lá Eu não consigo jogar para dois, é muito difícil eu quero jogar para dois ao mesmo tempo Vamos lá, vamos lá, ajuda Não, a mulher está com uma delícia, ah, faltou uma pezinha, volta, volta, agora eu tô Ah droga, vou passar de fase, eu quero pensar com os dois Beleza, passando pela primeira fase, jogando para os dois Jogando dois personagens mesmo, que até é muito difícil, cara Eu não tenho coordenadas para jogar com um direito, mas com dois, eu fico parado ali um tempo Ah, comeram, mulherzinho Certo pessoal, essa era uma dica que eu estou dando para vocês bem rapidão De jogar com o Pac-Man no portal do Google Se vocês repararem bem, o labirinto está escrito Google Então... Ah, cara, não Ah droga Não dá, com dois não dá Sabe por quê? Porque eu inseri uma ficha e eu pude jogar com dois, certo pessoal Muito obrigado, fica a dica para vocês Não deixe de acompanhar o canal, certo? Abraço para vocês Tchau 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 Tchau